O INCRA no Amapá concluiu um relatório sobre o valor de mercado das terras nos 16 municípios do estado. A gente vai falar sobre esse assunto agora ao vivo aqui no estúdio com Alan Lisboa. Ele é engenheiro agrônomo do INCRA e presidente da comissão que ajudou na elaboração desse relatório. Bom dia. Bom dia. Foram quatro meses de trabalho em campo? Sim, foram quatro meses de trabalho intenso, mas o processo todo iniciou tem seis meses. O que foi avaliado? A pesquisa foi feita nas 16 cidades do estado e foram feitas amostragens em várias fazendas que estão em oferta ou foram vendidas. Ou então nós fizemos também o que chama de opinião fundamentada, que faz uma entrevista com a pessoa que entende do preço de terra da região. E aí cada amostra dessa foi coletada analisando as benfeitorias da fazenda para se ter um valor daquela propriedade por hectare. Não são terras federais então, são terras particulares? Não, é na área fundiária, né? Só fora das terras públicas do Amapá. E para que um relatório como esse, né? Que demonstra de valores de terras? É uma nova metodologia que o INCRA está adotando em todo o Brasil e o Amapá foi o primeiro estado a concluir esse trabalho. E ela serve como referência no estado para o INCRA para fazer desapropriações e indenizar o proprietário e também para titular a área, né? No caso, o Terralegal, que está titulando a área aqui no estado, ele vai emitir o título definitivo da área utilizando esses valores. E qual foi o parâmetro utilizado para definir esses valores, para evitar, por exemplo, que o proprietário de uma área jogue um valor muito alto para esse comércio, para essa relação comercial? Ah, sim. As amostras, elas seguem um modelo de... se um proprietário está ofertando, né? A gente olha em... visita cidades, olha em anúncios, jornais e tudo. Aí vai lá como se fosse um comprador ou então também quem vendeu também a gente pede essa informação. No caso, a maioria das amostras é ofertada, né? A pessoa que está vendendo a terra e aí tem um tratamento estatístico em cima dessas amostras que ela faz, elimina esses preços muito altos. Então, tem todo um tratamento, todo um processo que faz com que o valor seja mais real possível. Quanto é quanto, por exemplo, deverá ser pago na desapropriação de áreas para fins da reforma agrária? Esse relatório, ele aponta valores atualizados? É, o relatório, ele é atualizado de seis em seis meses. Ele foi feito agora, daqui seis meses ele vai ser atualizado, próximo seis meses atualizado. E essa nova metodologia não traz um valor por cidade, por exemplo, ela traz um valor de acordo com a função da fazenda. Se a fazenda é pecuária, é agricultura, produz abacaxi, tem um valor específico para aquela cultura, para que seja mais real ainda o valor da terra. Quais são os valores em médias apontados nesse relatório hoje? São muitas tipologias que a gente chama, né? Tipologia, vamos dizer, pecuária é uma tipologia, agricultura é outra tipologia. Então, são muitos valores, assim, de cabeça, é muito difícil saber. Pode citar um? Um valor? Não dá para citar, por exemplo, quais são as áreas mais? No meio do cerrado aqui do Amapá, está em torno, o valor da terra nua que chama, né? O valor da terra nua é sem as benfeitorias. Você tira o valor que gastou na cultura, tira o valor da casa que tem na propriedade. Só o valor da terra. Aí fica em torno de, no caso do cerrado aqui do Macapá, fica em torno de 500, 400, 500 reais o hectare. Dá para se precisar hoje de quais são as áreas que têm maior valor hoje no estado, baseado nesse relatório? Onde estão, né? Em que lugar? Nós dividimos o estado em dois mercados regionais, né? O mercado regional de terra. O mercado regional de terra leste e o mercado regional de terra oeste. O oeste vai do Oiapoque até o Vazagão. O leste pega de Calçueni até aqui Macapá-Santana, essa parte. Divide o estado ao meio, assim. E aqui, no leste, os maiores preços de terra estão concentrados na região de Macapá. Macapá-Santana e Itaubau. E no oeste, os maiores valores estão concentrados no Oiapoque. E os menores valores? Os menores valores estão aqui no mercado leste, estão em Calçueni, naquela região ali dos lagos. e no oeste estão em Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Esses valores vão servir, por exemplo, para o INCRA adquirir novas terras ou indenizar famílias se ele quiser utilizar a área ou para fins de reforma agrária, né? O que vai servir esse estudo? É, como eu falei, a principal, aqui no estado do Amapá, a principal função para o INCRA é titulação das terras, da área fundiária, né? Você, quem tem posse em uma área, o terra legal vai emitir o título definitivo baseado nesses valores dessa família. Ele ajuda, por exemplo, ele interfere, por exemplo, em valores de financiamento e também a questão de indenização? É, também serve como indenização, principalmente se for... Aqui no estado ainda não é muito comum o INCRA fazer desapropriação, porque a maioria das terras aqui são terras públicas, né? Com fins de reforma agrária. Mas em outros estados que ocorre desapropriação da área fundiária, que é a área que tem proprietários, né? Aí, nesse caso, aí faz a desapropriação e indeniza o proprietário com base nesses valores. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.